E aí galera, beleza com vocês? Estou aqui no sítio da minha mãe e vou colher umas goiabinhas aqui para fazer um suco vem comigo aqui tem bastante goiabeiras então eu vou tirar aqui um pouquinho cada, vou escolher umas aqui são umas goiabas pequenas mas elas estão muito sadias né então estão ótimas não precisa ser grande para ser boa né tem muitas que já estão até maduras demais porque não foram tiradas no tempo certo aí acaba se perdendo madura demais ó essa também está madura demais é coisa que a pessoa não pode demorar muito porque ela não espera aí a gente aproveita o que dá porque não tem como aproveitar todas né porque são muitas a não ser que a gente tirasse para vender e a gente não está tirando aí o que eu faço também para aproveitar melhor é congelar é congelar congelo muita goiaba porque aí quando acabar a safra a gente vai ter muita goiaba em casa ainda para fazer suco chegar lá em casa e abrir o congelador vai ver tanta fruta porque eu guardo porque eu guardo goiaba acerola manga maracujá eu guardo tudo isso para quando não tiver mais na época aí a gente está usando para fazer suco caiu aqui no chão vou pegar para não perder passar ali para o outro lado para tirar mais algumas continuando aqui aqui já é outra outra goiadeira o fato de não estar muito grande é porque carregou muito carregou assim tipo além do normal e quando carrega muito é natural que não cresça só que não faz diferença se a goiaba é grande ou pequena ela é tão boa quanto a grande na verdade a goiaba grande ela só é bem vista assim para o comércio isso porque tem pessoas ainda tem que acha que tamanho é documento pensa que porque a goiaba é grande ela é melhor e aqui é pequena sendo que no final das contas são todas iguais porque tem que triturar para fazer suco para fazer uma vitamina então que diferença vai fazer o tamanho da goiaba né mas existe né esse pessoal então muita gente se preocupa com isso e acaba tirando as goiabinhas quando elas estão bem pequenas para poder crescer mais aí às vezes acaba tirando até menos do que se deixasse elas naturalmente né do jeito que elas saíram eu mesmo eu não costumo fazer isso costumo deixar o tanto que sair eu deixo se crescer bom se não crescer vai servir do mesmo jeito agora mais aqui embaixo prontinho galera já fiz a feira aqui da goiaba tive bastante goiaba eu tinha colocado até um pouco no chão ó porque a bolsa é pequena então encheu a bolsa e eu queria tirar mais aí eu vou ter que arrumar outra bolsa ali para colocar o restante então valeu aí galera deixa o like no vídeo aí se inscreve no canal e até o próximo vídeo aí se Deus quiser um grande abraço